Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Sharshok e hoje eu trago pra vocês um vídeo falando sobre a possibilidade do mapa virar de gelo ou neve, né mano? Tá chegando o Natal, as teorias tão surgindo e eu não costumo fazer esse vídeo de teorias, mas eu resolvi trazer essa pra vocês porque tá realmente muito maneira. Vamos tentar chegar aos 25 mil likes aqui, se você for novo seja bem-vindo, se inscreve aí no canal. E cara, é isso, eu espero que você curta esse primeiro vídeo de teorias e velho, como não pode faltar, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo velho, eu hoje pra trazer pra vocês uma teoria muito maneira, a gente tem que conversar sobre isso, tá? A gente tem que conversar, cara, porque essa teoria me chamou tanto a atenção, você deve ter lido no título aí que o mapa possivelmente vai virar um mapa de gelo, tá? Possivelmente, não me mate se ele não virar, mas eu acho fortemente que ele virá a ser de gelo e eu vou provar aqui e trazer alguns motivos pra vocês, quero que você comente aqui embaixo se você concorda com os motivos ou não E cara, o que você acha sobre isso, tá? Não esquece de dar o seu like, a gente vai tentar bater uma meta de 25 mil likes nesse vídeo velho, me ajuda, me ajuda Pra eu saber que vocês gostam desses vídeos de teoria e tal e mano, pra gente falar sobre o que vai acontecer no Fortnite, tá bom? Muitos de vocês me pedem esses vídeos de teoria, eu ainda não tinha feito, mas cá estamos Eu tô caindo em fábrica de descargas aqui por uma razão específica, já vou mostrar pra vocês, tá? E é isso aí Bom, galera, é o seguinte, velho, eu estou aqui com a skin do Natal por uma razão muito específica No ano passado, rolou um boato de que provavelmente o mapa viraria a ser de gelo, né? Nevaria, nevaria no Fortnite, na época do Natal E essa especulação, cara, foi muito forte, ela aconteceu na época que lançaram essa skin aqui E eu lembro, velho, que eu fiquei com muita vontade, assim, muito hypado pro mapa virar de gelo E ele acabou não virando, infelizmente, tá? Mas eu acho que teve algumas razões pra isso, é, o jogo tava muito no começo É, porque games acho que não queria gastar, vai, esse trunfo tão cedo, ainda não tinha nem dado um ano de jogo É, mas eles colocaram algumas árvores no jogo Essas árvores, elas tinham baús de lutes embaixo, então tinha um clima de Natal Mas não tinha neve efetivamente no mapa, tá? Bom, agora que o jogo já faz um ano aí do seu lançamento, já tá mais idoso Eu acho que seria totalmente coerente aí, se eles lançarem o mapa de gelo Razões pelas quais agora eu acho que isso pode vir a acontecer, beleza? Bom, galera, se você se lembra bem, né, quando rolou aquela parada do foguete e tal, da skin do visitante É... Naquela época, cara, tudo tava bem explicadinho, né? Que essa foi a skin secreta do passe anterior E tudo tava bem explicadinho, teve um contexto, rolou lá aquele negócio do foguete e apareceu a skin do visitante A skin desse passe, que é a do robô, ela não tá muito certa, né? Ninguém entendeu muito bem o que era aquele robô Ele só apareceu e meio que todo mundo aceitou, mano Ninguém ficou se questionando muito o que era aquele robô e nem da onde ele veio Quando ele apareceu, ele caiu aqui, é... Nesse lugar, aqui onde eu tô, na fábrica de descargas E foi por isso que eu vim aqui Eu vou mostrar uma imagem pra vocês, porque isso não tá mais aqui dentro do jogo E só apareceu quando ele surgiu Que era como se fosse, velho, o balão da onde ele veio, tá? O que dá a entender que ele provavelmente veio do mar ali, ou do céu E caiu nessa ponta da ilha Por que isso é importante? Se você prestar atenção naquela skin, cara Os pés dela, é... São congelados Isso é legal de você pensar Ele veio de algum lugar e os pés ainda estão congelados Então pode ser que ele tá trazendo um frio com ele, né? Alguma coisa desse tipo Se você vir também nessa segunda imagem aqui Alguns caras aí que já printaram uma certa névoa Que tá vindo aqui na direção de fábrica de descargas Eles... Dá pra ver essa névoa do horizonte de fábrica de descargas É... E a gente queria até tentar mostrar pra vocês aqui Mas eu acho que você só consegue ver em algumas horas específicas do dia Aqui dentro do jogo, tá? Então eu deixei a imagem aí pra você ver O que, cara, possivelmente podia ser um frio vindo pra ilha, né? Acertando a ilha Eu acho que essas são os maiores indícios que a gente tem até agora Mas, cara, época de Natal sempre tem essa questão da neve Então eu acho isso extremamente provável de acontecer É... E eu queria saber o que você acha, velho Comenta aí, você acha que vai rolar uma neve no Fortnite? Massa ou não? Que isso vai ser guardado pro futuro ainda do Fortnite? Bom, vamos descobrir, mano Eu não sei também É... Por hora eu vou pegar esse mini shield aqui E a gente vai seguir pra tentar matar alguém Porque a gente ainda não encontrou ninguém por aqui Fechou? Eu fico... Mano... É que sabe assim Tem uma coisa, né, nisso Eles teriam que mudar o mapa inteiro Se você parar pra pensar, né? Eles tem que praticamente refazer o mapa do jogo inteiro É uma coisa bem trabalhosa, velho Eu acho que se for rolar Já deve estar a caminho aí Já devem estar fazendo alguma coisa relacionada a isso Vamos ver Tô curioso, mano Eu queria muito que nevasse Não só que o mapa ficasse coberto de gelo Mas que nevasse na partida Que tivesse uma interação com o personagem Que ficasse uma nevinha no ombro, assim Alguma coisa assim Sei lá, a granada explodisse e voasse uns pedacinhos de neve, assim Alguma coisa assim Ou algum emoji que você pegasse uma bolinha de neve e jogasse no cara E que ele ficasse liberado pra todo mundo enquanto tem neve Não sei, mano Sei lá, velho Eu fico pensando até em coisas extremas, assim Por exemplo, você fazer uma super bola de neve Sei lá, velho De alguma maneira fazer alguma armadilha de neve Jogar uma bola de neve numa montanha e pegar em alguém Não sei, tô viajando aqui, eu sei Mas é legal dar essa viajada e pensar nas possibilidades do jogo É assim que surgem as ideias maneiras, né, velho Se tem alguma coisa relacionada à neve aí que você pensa, mano Que eles poderiam colocar no jogo e que eu não falei aqui Com certeza existem ideias magníficas aí que eu não pensei Se você tem alguma delas Escreve aí embaixo, velho Quem sabe a gente faz chegar lá na época Que ia ser muito maneiro, ó, velho Não acho que a gente tem toda essa força ainda Mas, de fato, seria legal Vou usar a granada de choque aqui pra descer Bom, vamos ver se a gente encontra alguém, né, mano Eu tenho 22 vivos, ainda não encontrei ninguém Aqui teve uma briga, hein Opa Abriram um drop aqui, parece Não sei se eu fico com o rifle Eu confesso que não gosto muito, velho Desse rifle silenciado aqui Tem alguém aqui Mano, olha as ideias do cara Olha as ideias desse jovem Ele que pegou o drop, meu O cara tava dentro do chão, velho Tava, tipo, no lugar mais, mano Ele tava aqui, velho Esse é um nível de camperamento nunca antes visto, velho Eu não ia ouvir ele Ele andou um passinho e se entregou, velho Passinho do romano Certamente vai ter uma atualização de Natal, cara E a atualização mais óbvia é a neve, mano Todo mundo quer a neve E eles tão dando esses mini indícios Então, cara Acho que a gente não pode fechar o olho pra isso, velho Tá me parecendo Tá me parecendo bem possível Assim, a teoria do vulcão lá e tal Era uma teoria ousada, velho Agora A teoria da neve no Natal É uma teoria razoável Ela não faz Sabe? Aquela teoria do vulcão aconteceu Por uma razão simples, né? A gente só ouviu os barulhos, cara E ouvir os barulhos você pode pensar o que você quiser, velho Você tá pra sentar na maior viagem ouvindo um barulho Achar que é uma coisa totalmente diferente da outra E... Mas a neve, cara Esses indícios, assim, no pé do personagem ali No pé do robô Claramente é neve, mano Claramente é neve Na época do Natal tem neve, tá ligado? E outra Não tá explicada a história do robô É... Tem esse indício aí da nuvem Que vai vir do mesmo lugar que veio o robô Então pode ser que ele tenha neve É maneiro Eu gosto dessas teorias, cara Acho que fazem sentido, sim Minha preocupação ali é com eles Quero matar eles Cara, esse cara tá muito ferrado Mano, esse cara vai aguentar quanto tempo ali? Tem que matar esse cara Ele tá muito fraco Morreu Não aguentou, velho Não aguentou, velho Sucumbiu Ah, tomando dois de dano aqui é difícil mesmo, né, velho Pior é que ele tinha loot, hein Beleza Não peguei aquilo, mas atrapalhei ele o suficiente Não podia deixar ele sair aqui Porque eu já sabia que nessa máquina aqui tinha medkit Eu já tinha visto antes Então, ok Vamos pegar o medkit aqui pra nós Opa Formadeira Tinha uns caras se matando ali, né Um deu um tiro em mim, inclusive Vamos pegar eles, velho Vamos pegar eles Cara, mas eu matei só um Temos que achar alguém, velho Procurando Claro que eu sempre deixo passar um monte de item Então você já vai estar reclamando Ah, deixa eu passar Sim, provavelmente sim Opa Um já foi Opa O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, meu Deus? Os caras tão tudo parado nos cantos das coisas Não Já era Eu que tapei, rapaz É Bom, já é lá Já era Eu vou pegar isso aqui só pra você não comentar Tira esse dedo desse teclado, hein, mano Ah, esqueceu Vou pegar Já peguei Chega tranquilo Beleza Tem eu e mais um agora, velho Eu e mais um Um, não Ai, Leli Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Até onde você aguenta. Tá bom. Cara, eu não acerto no maluco, né, velho? Cara, eu não acerto. O cara não sabe o que fazer, velho. Não deixa ele ficar parado. Gegesaço, velho. Manda um beijinho. Manda um tchauzinho. E não se esquece, velho, dá o seu like aí e se inscreve no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado da teoria, velho. Mesmo sendo um jogo com menos kills. Comenta aqui embaixo se você curte que eu trago teorias do Fortnite aqui pro canal. Que eu vou continuar trazendo, beleza? Tamo junto, velho. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço pra você. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.